Bom dia meus amigos do canal, eu sou Isaías Neves e estamos hoje aqui com o ex-deputado Luiz Vila Nova que tem muitas histórias sobre Buritipupu, especialmente na questão das ocupações rurais enfrentou muitos conflitos agrários, época de muita violência no campo aqui em Buritipupu e ele teve muitas informações inclusive sobre o Fogoió, que em seguida repassou uma terra para um grupo de cursilistas e o Vila Nova vai falar um pouco sobre essa situação do Fogoió, o que ele sabe sobre ele e a gente sabe que Fogoió teve muita história aqui em Buritipupu, essa é mais uma É com você seu Luiz Vila Nova Olha Isaías, eu não conheci pessoalmente o Fogoió, quando eu vim para Buritipupu, Fogoió já tinha saído Mas a sua história eu conheci pelo próprio doutor Oswaldo Alencar, que era divulgado da CPT Goiás e que morava na Imperatriz E do cursilista, deu-se o Claudino, que na época a coisa estava tão feia para o Fogoió, porque ele resistiu vamos dizer, uma guerra sozinha lá dentro do mato, a Sambra, que estava até marcando todas as terras daquela região e muitos homens armados, e Fogoió se entrecheu lá na terra e ele dizia dele, que ele era coceiro e houve muitas mortes, muitas mortes O Fogoió matou, matou muita gente Não era, era travispal nos topógrafos da Sambra e tal E aí quando a coisa estava feia, ele não tinha mais como sair, porque o nome dele era procurado em todas as regiões Aí ele procurou o doutor Oswaldo Alencar e o Neu de São Claudinho Esse Neu de São Claudinho, ele é parente do João Claudinho? É, é irmão Irmão do João Claudinho e do Armazém Paraíba Do Armazém Paraíba Esse Neu de São Claudinho é muito católico, é muito católico, é forte E ele era presidente do movimento cocilista de Imperatriz O papel desse movimento cocilista era arrecadar coisas para ajudar as pessoas em situações difíceis, situações pecados E então, logo que o Fogoió recebeu toda a documentação dele com outros nomes Ele foi, chamou o Deus do São Claudinho e o doutor Oswaldo Alencar e disse Olha, tome em conta dessa terra E aí, quando a gente se planejou para mim, para o município do povo Doutor Oswaldo Alencar, que era advogado da CPT E Neu de São Claudinho Colocou a disposição nossa Dessa, desse projeto, dessa terra Que era, não é, do Fogolo Muito bem A partir daí foi que passou o nome de Cantareiro Ou quando era do Pogol já era Cantareira? Não, a partir daí que passou o nome de Cantareiro E depois que nós nos estabilizamos lá Não é, cinco famílias Lá é município de Bom Jardim, viu? Era, na época, município de Assalhã É considerado Depois, agora, em alguns tempos, já é considerado município de Bom Jardim Aí foi na Cantareira que vocês prepararam o quartel-general Nós achamos que era necessário botar um nome Naquela comunidade E aí, discutimos E decidimos botar o nome Cantareira Porque Cantareira é uma furquilha Com galhos treinos Não é? Assim É, enterrado Na casa Se coloca um pote E aquele pote se encheu d'água E era aquela água que todo mundo E beber É, que todo mundo precisa para beber Então, achamos que foi bem botar o nome Cantareira Simbolizando aquele pote de água Que ia dar vida Para aquela comunidade Muito bem Pois, muito obrigado E estiver Effeine Legal им